Dê pressa com isso! Isso só mostra que você é um grande covarde! Tropas liberadas! Isso só mostra que você é um grande covarde! Isso só mostra que você é um grande covarde! Lima! Oscar Lima! Deixe comigo, aspira! Você já era, novato! Barão mágico para balão de novo, responda! Mais uma sortida! Mais uma sortida! Mais uma sortida! Valeu! wohl! Tchau. 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 Um aliado foi eliminado. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?